Tá, mas cê namora não, né? Fala com ela sim que só namoro se for com ela, pô. Minha senhora. Oxê, Oxê. Vem cá, vem cá. Ai, que moleque. Ó, opção, ó. Oportunidade única. Posso te passar? Hum. Dá fuga pro baile comigo. Eu tô dando a fuga da minha. Tá ligado? Dá fuga junto. Dá perdido, irmão. Dá perdido comigo. E eu já tenho uma no meu pote. Eu já jogo uma no seu. Lá no baile. Tá louco, tá louco, malandro. Eu sou fiel, parceiro. Olha que meu peito... Irmão, irmão. Qual que é o nome dela? Uni. Pra mim, Uiu. Ela não sobe no morro. Ela não sobe no morro. Confia. Ô, cara. Fala, parceiro.